Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer três modelinhos de adesivos para as unhas, feito na caixinha de leite. É uma série que eu tô fazendo aqui no canal e esse é mais um episódio e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Bom, dessa vez eu vou mostrar três modelinhos que é um buquê de flores, algumas flores no vaso e algumas gramas com um pássaro. Eu começo então utilizando essa minha plaquinha que eu utilizo em todos os vídeos, tá? Já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço ela. Eu deixo linkado aqui pra vocês. Eu passo aí uma camada de esmalte em color, dessa forma que vocês estão vendo e espero secar pra depois começar a fazer o meu desenho. O primeiro desenho que eu vou fazer vai ser do buquê de flores. Então eu faço os galhos das flores. Tô utilizando aí um verde. Eu deixo a referência deles aqui embaixo pra quem tiver interesse, tá? Então eu faço os galhos, depois eu vou fazer as flores. As flores eu vou fazer no estilo de uma flor que eu já ensinei aqui no canal, vão ser as rosas, né? Faço então vários pontinhos, depois eu vou fazendo alguns detalhes com branco, pra dar uma profundidade maior. Eu saio fazendo as bolinhas mesmo, seguindo aí o formato do buquê de flores, né? E depois com branco eu faço o fundo dela. Vocês vão ver que vai ficar muito, muito bonito. No meio eu faço aí o lacinho, como se eu tivesse preso, e faço com o branco a fita que tá segurando aí essas flores. E tá pronto. Lembrando que você pode fazer com qualquer outra cor, tá? Eu fiz com vermelho, pra demonstrar aqui, mas outra cor também fica muito bonito. Segundo eu vou fazer o vasinho de flores. Então novamente eu começo com os galhos. Tô utilizando agora um verde, é um verde musgo. Eu amo, amo utilizar esse verde pra fazer unhas decoradas. Eu começo com os galhos, depois eu vou fazer o vasinho, o formato de um vaso mesmo. Tô fazendo na cor preta, mas você pode fazer na cor que você quiser. Também fica legal. E depois eu começo fazendo vários pontinhos com o roxo, e depois um lilás um pouquinho mais claro, pra fazer essa mescla de flores. Eu não vou fazer aqueles pontinhos brancos pra dar pra uma rodidade, porque eu tô utilizando dois tons, eu achei que já ficou bem legal. Mas se você quiser, pode fazer com o vermelho e o amarelo, também fica muito bonito. Ou o vermelho com o vermelho um pouco mais claro, ou o vermelho com o laranja. Fica aí ao seu critério, tá? E aí tá pronto mais um modelinho. Esse eu amei, gente, achei muito bonito. Próximo vai ser uma espécie de grama. Eu faço uma grama um pouco mais alta só de um lado, utilizando o verde musgo. E é só fazendo esses tracinhos, igual eu tô fazendo aí. E é bem simples de fazer, tá, gente? Essa parte é muito, muito simples. Depois eu vou fazer duas florzinhas brancas. Eu já ensinei a fazer esse tipo de flor aqui no canal, tá? Tá, em algum dos episódios aí. Faço essas flores. Faço o miolinho dela com o amarelo. E depois faço o pássaro com o preto. O pássaro só vai dar pra ver as asas dele, mas achei que vai ficar muito, muito bonito. E aí fica pronto mais um outro modelinho. Após isso, é só esperar secar e fazer a aplicação. Já tem vários vídeos aqui no canal mostrando como que eu faço a aplicação. Sempre eu deixo vários vídeos que são relacionados a esse linkado aqui embaixo, tá? Pra aplicação desse, eu tô utilizando esse esmalte rendinha da coleção Arrendas do Brasil, da Risqué. Gosto muito, muito dessa marca, desse esmalte. E aí eu faço aí a aplicação. Tô utilizando uma pinça, como eu sempre utilizo em todos os vídeos, que ele me auxilia a retirar aí a película da minha tag. E depois faço a aplicação do esmalte. Às vezes eu utilizo um esmalte em color, ou só uma base, ou um esmalte com glitter. Aí fica a seu critério. Vai depender muito do desenho que você tá utilizando e do esmalte de base que você tá utilizando, tá? Esse eu achei que combinou bastante com o esmalte com glitter, né? Porque flores, acho que ficou tudo a ver. E eu gostei bastante do resultado. Finalizando, elas ficaram assim. Eu gostei muito, muito, muito. Espero também que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão de vídeo de unhas decoradas, deixa aqui embaixo que eu faço. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma